E ó, dá uma olhada nessa operação aqui da Polícia Militar, aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, que conseguiram apreender uma caminhoneta que já era furtada com grande carga de contrabando de cigarros. Repórter Henrique da Silva, em cima da notícia, vai trazer pra gente todos os detalhes com imagens exclusivas que você só vê aqui no nosso programa NPTV Notícias. Na tela pra você. Olha, Tanilo, uma briga de casal aqui em Santo Antônio da Platina, no Jardim Grevilha, acabou virando caso de polícia. Ao perceber ali a discussão e a mulher gritando, pedindo socorro, pessoas que estavam próximas, vizinhos, acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no local, as viaturas, uma caminhonete branca estava saindo da residência em alta velocidade. Feito acompanhamento tático, conseguiram abordar essa caminhonete e ao abordar com o mesmo, com o condutor, um homem de 46 anos, nada de lícito foi encontrado. Mas dentro da caminhonete, uma surpresa. Diversas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai se encontravam no interior do veículo. O mesmo foi encaminhado para a 4ª Companhia, aqui de Santo Antônio, e disse que era funcionário do patrão e que a caminhonete não era dele, era do patrão que estava na residência discutindo com a mulher. E ela, segundo ele, ela ameaçava quebrar o veículo. Por isso, ele teria saído com o veículo em alta velocidade para preservar aí a caminhonete. Ao verificar no sistema, foi constatado que a caminhonete era produto de furto, Tanilo, e a placa estava adulterada. A placa era de outro veículo. Olha só que situação, que novela, hein, Tanilo? Capitão Corsini vai trazer mais informações para a gente de como ocorreu toda essa ocorrência aqui em Santo Antônio da Platina. Olha só. Sim, essa ocorrência foi ontem na par da tarde, em Santo Antônio da Platina. Conseguimos abordar uma caminhoneta, um S10 GM 4x4, cor branca. Ela continha seis caixas completas de cigarros. O condutor, um homem de 46 anos, foi encaminhado. Ao checar aqui na companhia o chassi do veículo, descobriu a verdadeira placa dessa caminhoneta. Ela era uma caminhoneta furtada do estado de São Paulo, Vista Alegre do Alto, do estado vizinho. Então, um veículo recuperado, um veículo de valor alto, automático. Foi encaminhado a delegacia de polícia para as providências. E agora a carga do cigarro, vamos encaminhar até a Polícia Federal, para o delegado abrir o inquérito e também apurar o fato. Legenda Adriana Zanotto